Fala gente, tudo bom? Hoje eu vou ensinar aí vocês a fazer o moonwalk Vamos lá Primeiro você vai posicionar o pé esquerdo na ponta do pé Aí você vai deslizar a perna direita que está no chão Vamos lá, de novo, de novo Deslizou Aí quando você estiver aqui com essa perna bem lá atrás quanto mais ela vai levar, melhor Quando você estiver com essa perna bem atrás você vai levantar Ela, ó levantou foi na ponta do pé E aí agora o que você vai arrastar é a que está no chão E vai trocar De novo, de novo Ponta do pé Arrastou Agora você vai trocar Troca devagar Arrastou Troca Trocou Tá vendo? Tem que ter essa diferença aqui Arrastou Transfere o peso Esse aqui está na ponta Ele vai descer E esse aqui vai subir Agora eu vou fazer um pouco mais rápido Arrastou Transfere Arrastou Transfere Arrastou Transfere Eu estou de chinelo Eu estou de chinelo aqui Não vai dar para poder ficar muito na ponta do pé Mas se tiver de sapato Você pode Ficar bem na ponta do pé Quanto mais na ponta do pé você ficar Mais legal vai ficar Entendeu? Aí vai ficar Arrastou Transfere Aí você pode ir deslizando Só pode tacar sabão nesse chão aí Obrigado gente Abraço Tudo bem